E aí galera, que seja o Fernando trazendo mais um vídeo para vocês aqui galerinha Nessa nova atualização do PKX daqui Pessoal, eu não vou poder comprar essas cartas porque são os cartas E eu vou ver quanto é Agora pessoal Vamos ver essa casinha Não vou poder comprar cartas de moedade Oxi, salgado Preto com salgado Vai muito salgado Serra a luz Eu não quero o armadão Só pode ficar Será que eu vou ter alguma coisa? Engraçando, é isso daqui? Não sabemos muito bem Mas sei que vamos dessa coisa Para o pessoal encher um anão Pessoal, tinha uma caixa secreta que mais eu peguei esse aqui Agora Eu vou pegar agora A segunda caixinha secreta do PKX E eu vou pegar agora A gente não escapa Ota Geminha Foi muito engraçado Que a caixinha não está querendo pegar Pessoal Pessoal E vamos Vocês Eu acho que vocês Tiverem Algum interesse A minha casa Tudo bem Tudo bem Tudo bem Pode vir de qualquer jeito Ela é bem bonitinha Bem basiquinha Bem simplesinha Por que eu estou jogando de grátis Aqui o XP Aqui é um bug que eu fiz agora mesmo Aqui já foi Um outro momento Que eu não consegui gravar muito Que eu estava meio doentinho Cerroias Daí Aqui ó Pessoal No meu armário Que eu contei na atualização Tá aqui a notinha E vou Vou mostrar uma coisinha Peraí Toda a folha que eu tenho da Arquivo X Deu Aqui pessoal Agora é tudo comproável Eu nem sabia Isso todinho Eu comprei E ganhei Vou pegar essa daqui Assim Vamos ver como é Negócio pessoal É um bug Tá chamando aí Blade É de corda E não Pessoal Olha esse bug maneiro Acabei de fazer Acabei de fazer Aqui pessoal É Eu não me inune Pessoal Daí foi Eita Vou dar uma travadinha aqui Vai Eu esqueci de mostrar pra vocês Eu tenho alguns peixes que eu não tinha Tipo esse cueio As cueirinhas aqui Cueio Eu não tenho osso pardo Nem o bode Agora eu consegui Eu tenho um pé de bode Mas pelo menos Mas pelo menos tem algumas 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 Que eu comprei com o fragmento de memória Aqui foi tudo bonitinho Aqui foi tudo bonitinho Pessoal Daqui não é uma nave de espação não É uma geladeira Daqui Daqui Eu não sei o que fizeram Se vocês 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 fizeram Alguma coisa Agora Vamos ver Cadê Vamos ver Que mudou de diferente Ah Quase nada Tem uns trezentos Negócio aqui Cadeira Tem umas mil Das caixas Secreto Pessoal Eu vou fazer a coisa Eu já estou fazendo Eu já estou fazendo Já pode fazer Eu faço brincadeira aí Eu vou começar A fazer as lives Pessoal Mais pra frente Eu vou começar a fazer lives Não estou mentindo Eu vou começar a fazer lives Se vocês não gostarem Se vocês não gostarem Das meninas Vocês vão ver Eu vou começar a fazer Eu estou ajeitando uma casinha Pra ela ficar bem bonitinha Bem cheirosinha Bem legalzinha E bora ver Tem mais Tem uma televisão Não é mesmo Mais uns presentes Que coisa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Só Pera aí Pera aí Pera aí Ovo A escritura Agora A escritura Ovo vou mostrar umas coisinhas que eu ainda não tinha mostrado com vocês eu tinha ganhado esse negocinho não acho que o xd porque sei lá comprei do nada vou mostrar agora os visitas que eu tenho que eu não mostrei agora vou ter que sair de skate alguém estava dentro da minha casa eu acho nada que era um banco pelo menos eu vou ficar sentado pessoal aqui eu tem o tanto de negócio que eu já peguei aqui foi da casa foguete acho que foi da casa foguete casa bolada casa bolada casa bolada eu acho que aqui é foguete 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 eu acho que não eu não lembro muito bem o que é daqui eu acho que é de foguete não sei não sei eu não lembro muito bem não é certo tipo, papel e parede ou tanto que eu tenho aqui não tudo isso foi do arquivo xd daqui foi lá do arquivo xd eu acho que daqui foi papel e parede da casa foguete casa balada casa foguete balada balada não sei não sei não sei não sei não sei não sei agora vamos para a porta de fora eu tenho esse item aqui eu gosto eu só entendi um aqui ó eu tenho dois pacos bagulho desse tem uns 3 milhões de foca de decorrer tem umas 4 árvores duas duas árvores essa que eu comprei aqui eu fiz depois na passada e e é no vlog é no marajão agora agora vamos para a pizzeria será não eu me esqueci de mostrar o list que eu tinha comprado eu já os vou mostrando deixa eu levar essa boinha literalmente para poxa admina op estou vendo vamos ver aqui roto eu tenho um outro daqui deixa eu fazer igual vamos ver aqui como eu chamo isso pirata sei lá pirata vou comprar meu desenho na cabeça só isso que eu fui comprar parece que os itens do arqueoxidanda prestam alguma coisa porque eu não vou comprar, eu não tenho dinheiro ai eu tenho esse look do algum dá para fazer tipo uma gangue dá vontade de fazer isso eu tenho duas luvas, duas xd e de mochila ai a guarda pronto pessoal então esse negócio aqui vocês acham que ele dispara alguma coisa? ele dispara desculpa eu vou tocar com a minha filha eu vou tentar conversar não dá um... e pessoal olha os pets que tem aqui os pets que eu já tenho é o coelho e o urso pardo mais uma que eu consegui mais um javali nossa vai ser muita cagada e pessoal esse foi o vídeo se inscreva no meu canal ou manda para os seus amigos, sei lá, familiares, tudo quem gostar de picajeira na sua família mande e tchau tchau